Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, Deus abençoe você, sua paróquia e sua comunidade. Deus abençoe também você, nosso ouvinte, fora da Diocese, em outros lugares do Brasil e do mundo. Que alegria poder estarmos juntos nesta quinta-feira, contemplando o mistério do Santíssimo Sacramento. O nosso programa Oração da Manhã é postado aqui no canal à meia-noite. Eu tenho visto que várias pessoas assistem, rezam esse programa na madrugada. E eu fui descobrindo que essas pessoas trabalham à noite. São guardas noturnos, vigilantes, policiais, pessoas que dão plantão em hospitais, em diversos lugares. Por isso, uma saudação especial a você que trabalha noturnamente e reza conosco nas madrugadas. Que oração belíssima essa sua, na madrugada, contemplando o Divino Cordeiro que nos salva. Hoje, dileto ouvinte, nós vamos falar hoje e amanhã sobre ritos e rituais. Hoje, quero falar com você sobre o que é um rito. O autor do Pequeno Príncipe, no diálogo entre a raposa e o Pequeno Príncipe, põe esta pergunta. É preciso usar ritos, diz a raposa. Mas o que é um rito? Questiona o Pequeno Príncipe. Então, a raposa explica. O rito é assim. Se você, por exemplo, vem ao meu encontro sempre, às quatro da tarde, antes, desde cedo, eu começo a me preparar e meu coração fica palpitando, esperando por você até chegar a hora do nosso encontro e fico em ânsia pela sua chegada. Na vida diária, nós praticamos muitos ritos. Quando encontramos um amigo, ou preparamos uma festa, ou nos despedimos de um ente querido que foi embora deste mundo. O rito é uma ação programada. A palavra vem de uma raiz indo-europeia, kiktam, que significa ordem. Da mesma raiz provém arte, aritmética, ritmo. O rito é uma ação já definida. Por isso, dá segurança, protege contra o imprevisto, age no inconsciente humano. O antropólogo Levi Strauss escreve que os ritos constituem o meio para tornar perceptíveis, de imediato, certo número de valores que tocariam menos diariamente a alma se a gente se esforçasse de fazê-los penetrar com meios unicamente racionais. Podemos dizer que todo o rito é constituído por gestos e palavras que exprimem e configuram uma ação sagrada ou socialmente significativa. Ele visa facilitar a comunicação e a integração entre as pessoas e com a divindade. O rito é uma ação repetitiva de caráter individual ou social, mas segue algumas regras e contém um sentido interior dado ou aceito por quem o expressa, seja indivíduo ou seja um grupo. Em um rito, precisamos sentir, tocar, compreender, ver e ser totalmente voltados para o oculto, isto é, para aquilo que nos supera e guarda em si uma força de mistério, o sentido da vida e do destino humano, o divino, a sociedade, os outros, Deus. O rito expressa a busca constante de um encontro com algo ou com alguém, que, porém, está sempre além e continua nos fugindo e nunca conseguimos alcançar, porque é diferente do nosso eu. Apesar do progresso científico, o ser humano continua sendo um mistério a si mesmo e poucos fenômenos conseguem revelar a nós mesmos como o símbolo e o rito, a religião e a arte. Esses caminhos conduzem para um além, do qual talvez conheçamos o começo, mas não o término. Por exemplo, o símbolo de uma flor. Sabemos onde começa, mas não onde termina seu efeito. O mistério do rito, propondo a repetição de gestos, compromete o futuro, introduz numa história desconhecida, exemplo, no batismo e no casamento. Através da celebração dos ritos, as pessoas nelas envolvidas assumem compromissos que vão marcar suas vidas para sempre, diante de Deus, de suas consciências e da comunidade. O mistério da arte, com poucas coisas, abre para o inesgotável da contemplação e da emoção. Pensemos numa pintura, numa música. O mistério da religião reúne pessoas diferentes e as conduz rumo ao mistério do infinito de Deus. Enfim, observamos que rito e símbolo pertencem ao não produtivo, a mais a gratuidade do coração e do espírito, ao inútil, entre aspas, da vida humana. Colocam-se na dimensão de ser e não do ter ou do produzir. Desta forma, a pessoa, através do símbolo e do rito, manifesta um novo modo de ser, uma outra dimensão da existência humana. A gratuidade é criadora. escutar uma música, contemplar uma obra de arte ou uma passagem, ler ou escrever uma poesia, cultivar flores ou dar um presente, como perder tempo para celebrar, é algo que parece tempo perdido, especialmente em uma sociedade que exalta o produzir. Mas, realmente, todo esse mundo do gratuito faz crescer a dimensão profunda do próprio ser no qual a pessoa se encontra consigo mesma e torna-se mais humana. Aqui na nossa cidade de Formosa, como em outras cidades da Diocese, nós temos a festa do divino. A festa do divino inclui ritos, sinais que marcam a história dos povos. São séculos. A bandeira do divino, o significado desse gesto, desse rito de beijar a bandeira do divino, de fazer passar a bandeira do divino sobre as pessoas, como isso é bonito e como isso toca e marca a vida do povo. É um simbolismo tão forte que não há uma linguagem escrita, falada para definir isso, mas o gesto é o gesto que acompanha este sinal que marcam as casas, que marcam as bandeiras, as decorações e por aí vai. Estou citando a festa do divino, mas tantas outras festas, isso na igreja, mas você tem outras manifestações civis, também culturais, que marcam como ritos e como sinais a vida do povo. A nossa cultura, o nosso jeito de viver é marcado por estes rituais e por estes sinais. Muitos ritos nós temos, o jeito de cumprimentar as pessoas, o jeito de acolher em casa, são rituais que nós temos. No nível do sagrado e você tem os ritos sacramentais, os ritos das bênçãos. Nós temos tantos outros sinais que ainda vamos falar aqui, como o óleo, o sal, o fogo, a vela acesa, enfim, a água, acho até que já falamos da água, a importância desses sinais e desses rituais que nos dão a identidade tanto pessoal tanto pessoal quanto a identidade também comunitária, cultural. A vida é feita destes sinais e desses ritos e a nossa igreja possui uma abundância deles. A liturgia desse dia 21, festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, nos traz a primeira carta, a primeira leitura de Efésios 4, de 1 a 7, de 11 a 13. nós estamos lendo como devoção neste mês da Bíblia por indicação da igreja no Brasil a carta de São Paulo aos Efésios. Quero compartilhar com você alguns versículos. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor uma só fé, um só batismo, um só Pai e Deus de todos que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. São Paulo está falando desses sinais, desses rituais que nos une nesse corpo de Cristo que é a sua santa igreja. O mistério dele que permanece entre nós até a sua volta. Há um só batismo, há uma só igreja. Nos nossos tempos a gente vive essas confusões de apostasias, de posições de pessoas católicas que já não tem mais aquela comunhão, aquela intimidade com o mistério da única igreja. outra igreja. Outro dia eu vi um bispo falando, juntamente com outros sacerdotes, parece que nós estamos vivendo uma outra igreja dentro da nossa igreja. Gente que não crê mais na Eucaristia, gente que não crê mais nas bênçãos, gente que não quer a liturgia conforme a igreja pede e por aí vai numa linha bem complexa de um certo autoritarismo modernista que quer estabelecer uma igreja que não seja aquela de sempre. A igreja que nós amamos, a igreja que tem seus ritos, seus rituais, seus sinais, seus sacramentos, seus sacramentais. A igreja é nossa mãe, nós somos seus filhos, ela é santa, nós somos pecadores e nós precisamos ter esta coerência. Se eu não aceito a igreja como ela é na sua tradição, arraigada na palavra de Deus, no magistério autêntico, eu não preciso ser católico, ninguém é obrigado a ser católico, mas se eu aceito a fé católica, eu tenho que professar o creio e professar as verdades que a igreja nos ensina. Nós precisamos ser firmes e nós não podemos deixar que essas vozes roucas dessas cavernas da apostasia, da frieza e da falta de fé venham roubar de nós a verdadeira igreja e o verdadeiro batismo. Sejamos firmes e determinados nesses tempos difíceis para defendermos a nossa fé. Pai Santo Deus de amor, revista-nos com teu espírito para que nós possamos compreender os ritos, os sinais da nossa igreja e amá-los. Não nos deixe, Senhor, entrar no relativismo, no secularismo. não nos deixe, Senhor, ser tomados por ideologias que usam a fé, usam a Bíblia para desconstruir a verdadeira igreja. Dai-nos, Senhor, a graça de morrermos fiéis à tua santa igreja e não aos homens que nela querem serem obedecidos com ideias que não conformam com a tua verdade. Amém. Pela intercessão do apóstolo e evangelista São Mateus, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Amém.